Vou fazer o antes e o depois do cabelo, olha aí, olha que coisa, hein? Será que não dá pra mudar muita coisa, não? Porque a minha área já tá pronta. Vou mudar, vou mudar, cara. Vai começar a transformação. Vamos lá, vamos lá. E aí, nego? Tem que cortar o vídeo. Ó. Agora é. Tá baixando. E aí, nego? Tem que cortar o vídeo. Ó. Vai, ó. Vai, ó. Acende quando a gente pirar. Olha lá, buchinho, papai, ó. Mas lança a cabecinha. Lança assim. Não, não, não. Não, 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 não. Olha lá, minha linda. Tá bom? Tem mais. Mais? Tem mais. Não, não. Baixa assim. Ai, menina. Com o pé. Parece a nossa cara? Eu acho que parece um pouco. Eu acho que parece um pouco. Vou fazer assim, ó. Ai, menina. Aqui. um pouquinho em cima? Paulinho, Paulinho precisa de um pouco de cabelo. É só passar um pouquinho de cola e jogar em cima assim. Não precisa nem gastar dinheiro com aquele... Não precisa fazer pra truquinha. Pra truquinha, né? Bom, eu meti agora esse cabelo, mano. Esse aqui é o barato, hein? Olha esse. Olha o bagulho. Filhantão. Eu não queria ir pra praia amanhã, mas acho que vai chover, né? Vai chover. Vai chover, não sei. Não dá pra praia no bar de chuva, não dá não. Acho que ele vai no tempo. É. Da hora é ficar no... Também eu gosto, na veranda, eu gosto na praia com solzão. Nem muito forte também, não. Nem muito forte também, não. EntireATHAN P gehevала lá... E aí? Vantagem lá... Poderhana... Tau hijo看看... Os Neve... Ú hija! E você vai fazer assim, não vai fazer isso? Vai puxar pra frente, vai jogar pra trás? Isso, o que você vai fazer? Oh, não vai pegar os caras pelados ou não? Oh, menino! Ixi, tá gravando até isso? Ah, não. Tá entrando aí na pelada? É o tal que, como é que fala? Talc hair. Olha lá o Tom veio, agora a falar do que não põe a língua. Já acabou, já. Vê se o tamanho tá bom. Tô perto nem mexi. É isso aqui. É isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. É assim que você quer fazer? É assim. É assim? É assim? É assim? Obrigada. Obrigada. Vou cortar. É isso aí, não é? É isso aí ou não é? É? Depois de lavado e penteado, vamos ver como vai ficar. Depois você vai ver também atrás como ficou. Vamos lá para baixo. 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 Segue a pegada. Deixa um like e se encerra no canal dele. E abaixa o sininho. Tchau.